O que nada não será jamais seu mal tocado Olá, são 7 horas e 7 minutos, TN2 no ar com imagens ao vivo de Sorocaba, 21 graus. A Sexta-feira Santa é de celebração da paixão e morte de Cristo. Hoje tem a encenação da Vila Sacra da Vila Assis, um espetáculo de fé que já é tradicional na cidade. Ariane Flores. A encenação da paixão de Cristo começa daqui a pouquinho aqui no Parque dos Espanhóis. Mais de 100 pessoas estão envolvidas nesta apresentação que já é feita há 40 anos aqui na cidade. Também tem a apresentação da paixão e morte de Jesus em Itapetininga, Victor Cardoso. A encenação é aqui no Orto Religioso. Reúne pelo menos 50 atores que na verdade são pessoas da comunidade. Crianças, jovens, adultos. Levando essa história de reflexão e claro, todo o público à oração. Em Tatuí também tem encenação agora à noite. O grupo teatral quer emocionar o público com cenas que retratam o sofrimento de Jesus no Calvário. Sexta-feira de peixarias movimentadas. Para os católicos, a Páscoa é período de ter peixe na mesa. E a procura foi grande para o almoço de hoje. A tradição da família é toda sexta-feira santa. A gente se reunir e comer um bom peixe. Resgate de cães em Várzea Paulista. Os animais com sinais de maus tratos estavam em uma chácara. Um homem foi preso. E os 20 anos da TVTEM passam por Itupeva. TN1 foi ao vivo do parque da cidade. Teve música e diversão neste feriado. Itupeva foi a 14ª cidade a receber a equipe da caravana. TN2 desta sexta-feira santa está no ar. Boa noite, bem-vindos ao TN2 deste feriado. Daqui a pouquinho tem encenação da Paixão de Cristo no Parque dos Espanhóis em Sorocaba. Uma tradição que há 40 anos mostra o calvário, a morte e a ressurreição de Jesus. Eu vou conversar com a Ariane Flores. Você já viu que ela está lá no Parque dos Espanhóis. Ariane, projeto grandioso que reúne mais de 100 pessoas. Boa noite para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.